Próximo evento astronômico vai ser lá no dia 17 de abril, tá? Segundo evento astronômico, segundo de quatro eventos astronômicos que eu vou falar aqui pra vocês, é no dia 17 de abril. Richard, o que que tem no dia 17 de abril? Vamos lá então olhar logo no início da noite. Vamos lá pro dia 17 de abril. Aqui ó, 17 de abril. Agora, ao invés de olhar pro leste, a gente vai olhar na direção oeste. Mais precisamente, noroeste, tá? No início da noite do dia 17 de abril. O sol vai tá lá se pondo, bonitão, né? Lá no oeste. E olha quem vem atrás, a lua. Mais uma vez, alguma coisa que tenha a ver com a lua aqui, tá? Então, início da noite, ó. Começou a escurecer. O que que vocês vão ver do ladinho da lua ali, ó? Próximo da constelação de Órion, aqui ó. O cinturão de Órion, as Três Marias, né? Bem próximo da constelação de Órion. Próximo da constelação de Gêmeos. Tá aqui, lua e Marte também. Bem juntinhos, bem coladinhos. No dia 17 de abril. Em alguns locais do mundo vai poder ser visto uma ocultação. Ou seja, a lua passando na frente de Marte. Ocultando Marte. Por quê? Porque aqui, ó. Se a gente olhar no dia 17, né? No início da noite. Lá na direção noroeste, mais ou menos. Depois que o sol se pôr, olha na direção que o sol se pôs, tá? Lá pra oeste. No dia 17 a gente vai ver a lua desse lado e Marte aqui, ó. Do ladinho esquerdo da lua. Já no dia 18... Ah, perdão. No dia 16, um dia antes, a lua vai estar um pouco abaixo de Marte, tá? E no dia 17 ela vai estar acima de Marte. Ela passou um pouquinho Marte, tá? Então, nesse meio tempo, a lua realmente passa na frente de Marte. Pra gente, aqui no Brasil, não vai ter ocultação, tá? Mas, em outros locais do mundo, pode haver aí uma ocultação. Então, quem quiser saber mais, dá uma olhadinha. Ou no Stellarium, se você tem um Stellarium, tá? Se você vai conseguir ver entre os dias 16 e 17 de abril agora, uma ocultação de Marte, fica de olho, tá? Aqui pra São Paulo, por exemplo, não vai ter a ocultação. Mas, a lua vai estar no dia 17. Dia 16, a gente já percebe ela perto de Marte, só que no dia 17 ela ainda vai estar mais próximo de Marte, tá? No caso, a lua já crescente, tá bom? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida por aqui. Child Minion Tech, boa noite, acabei de fazer um timelapse da parte da Velactia, boa. Manda pra... marca eu lá nos stories do Instagram, que eu posto lá, tá bom? Se tiver bem legal, eu posto aí. Leandro Barbosa, leste, só consigo ver Saturno e Júpiter. É, por enquanto, né, a gente só consegue ver Júpiter e Saturno mesmo na direção leste. Mas lá no dia... deixa eu até esquecer aqui, ó. Dia 6 de abril, logo nas primeiras horas, né, do dia 6 de abril, madrugada de 5 pra 6, a lua vai estar do lado de Saturno e de 6 pra 7, a lua estará ao lado de Júpiter, tá? Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida. Ronaldo Lima, 2021, a caixa de Pandora, verdade, né? 2021 tá osso. Mas abril, pelo menos abril de 2021, a gente tem coisa legal aí, coisa interessante pra ver no céu. Camila Costa, parabéns, Richard, saúde, sucesso. Obrigado, Camila, valeu, valeu. Aqui foi meu aniversário agora, no dia 30 de março, foi meu aniversário, então tá aí, valeu. Obrigado aí pelos parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti